Fala galera, beleza? O que fala é o Buzz of Wards e bem-vindos ao mais um vídeo de volta com o fator. Um dia mais no vídeo de evidente que o último vídeo é o episódio da The God 1 e o último vídeo que fazemos o seu inteiro. É isso aí, entendo tudo o que falei e espero que tenha entendido. Vambora! Com o que a gente fala, que não fez muita coisa ainda? Nossa, eu olho pra esse Eden terminado e eu fico tão feliz, acho que a gente terminou o Eden, velho. Parabéns, forte, que passou do passar, que terminou o Eden rápido, viu? Cara, não. A gente vai de Blue Baby, porquê? Sabe porquê? Primeiro, vambora. Tentra de Blue Baby. Tentra de Blue Baby toda Run. toda a run, ele é azarado, as pessoas devem achar que ele é o pior personagem, o mais difícil, mas ele não é, ele é forte, mas toda a run ele tem muito azar, mas hoje não, hoje vai ser um dia diferente, sabe por quê? porque eu acabei de voltar da minha miniférias, tá, quem é membro aí, e vê os vídeos, tem acesso aos vídeos antes, deve perceber às vezes, que tipo, às vezes eu deixo programado, sei lá, 4, 5 vídeos de adiantado, e aí eu fico esses 4, 5 dias, eu adianto uns 5 dias de vídeos, meu Deus, calma, tá apertando o botão tudo errado, aí, pra poder ficar uns diazinhos sem ficar olhando, viu, YouTube, nada, sabe, ficar só desconectado da internet, porque senão eu fico biruta, né, então, eu voltei de férias, das minhas miniférias, né, dos meus 4 dias aqui, quer dizer, foi 3, né, foi meio que terça, foi, é, foi 4, segunda, terça, quarta e quinta, tô gravando isso na quinta tarde, que é o vídeo que vai aí de sexta, então, assim, tô renovado, né, nem lembro mais das, ó, você viu esse desviado, o Force de 5 dias atrás, não desviaria disso, tá, a gente vai ter que gastar um pouco aqui, gasta isso, o Force de 5 dias atrás, eu não desviaria disso, mas o Force renovado desvia, o Force renovado desvia, vambora, como que eu uso o que eu guardei, aí, ai, tá, mas isso aí não valeu, isso aí foi a distração, se você tá perdido, né, a gente tá jogando um save inteiro, tão fazendo tudo, um save, zerando um save, tudo em vídeo, tá, esse aqui é o episódio 191, eu chuto que a gente vai acabar o save lá pelo 250, então, tem a série inteira aí, tem a playlist aí, vai maratonar a série inteira aí, tá, o que a gente tem que fazer, eu fiz boss rush, que é um dos piores objetivos, na minha opinião, porque você é obrigado a acelerar muito a run, você é obrigado a pular tudo que tem na run, então, o objetivo de sempre é tentar fazer o maior número de coisas possíveis, né, a câmera, calma, aí, aliás, lembrando, né, apoia aí o canal, deixa um likezinho, um comentário aí, ajuda muito, tá, e é nóis, bom, a gente pegou o Isaac Tears, e é decente, conforme a gente vai atacando, a gente vai ganhando mais lágrimas, e minha lágrima tá dessa cor, aliás, eu só peguei a Small Rock, tá bom, né, aceito, inclusive assisti divertidamente dois nos cinemas, muito, muito, muito bom, eu não tinha assistido nenhum, eu assisti um em casa, depois assisti dois nos cinemas, e muito bom, velho, recomendo, muito da hora, velho, agora minha, agora minha vida, tudo que eu penso sobre emoções e tal, agora se baseia em divertidamente, agora, divertidamente, incrível, a gente vai guardar isso, eu vou jogar aí, nossa, mas, o ruim, o único ponto grande do Blue Babe, o defeito dele, é conseguir usar bomba, velho, conseguir usar bomba é um problema, tem que gastar bastante recurso pra poder, ter acesso à bomba, tá, boa, é, pelo menos dá um HPzinho, agora, a gente vai pegar isso, vai jogar aqui, e não vai abrir absolutamente nada, igual eu queria, exatamente o que eu queria fazer, tá, era isso mesmo, triste vida, Bora Mas é, o que vocês têm feito nesses dias, hein, inclusive, dia 26, acho que é 26 desse mês de julho, já estamos em julho, hein, dia 26 desse mês de julho tem Marvel Rivals, é esse o nome? É o Overwatch da Marvel, tem um item ali, eu não sou muito fã daquele item, mas, se eu conseguir eu pego ele, é tipo um Overwatch da Marvel, né, provavelmente jogarei, é bom que tá lá, uh, eu fui invertida, dá pra gente fazer umas play, cara, pronto, difícil aparecer bomba, hein, pega, vai, eu não sou muito fã, mas, pega, vai, cara, todo lugar tem que usar bomba, gente, ok, tá, não achei, ah, tô esquecendo de usar, wow, e essa diagonal aí que você pegou, safado, eu vi, hein, gente, não achei nada até agora, tá, a gente tá com a defu invertida, e faz todos os nossos corações, moedas, chaves, caírem, e se a gente tiver, por exemplo, 10 bombas, em vez de cair 10 bombas no chão, spawna o item que dá 10 bombas, então é bom, quando a gente tem muito recurso, usar isso numa máquina de troca, que a gente troca por itens, né, mas a gente, primeiro, não tem máquina de troca, segundo, quase não tem nada, né, então, e terceiro, corre o risco de eu usar a carta sem querer, né, ai, e se esse personagem tenta, já tem esse item ali da direita embaixo da minha câmera, né, oxi, ah, tá, é porque eu tomo, ah, tá, é o ovo, né, quando você, aquele ovo, ele vai crescendo, e quando você toma dano, ele invoca, nasce algum bicho, aí pra te ajudar, quanto mais tempo você ficou sem tomar dano, melhor o bicho, você já sabe, né, eu não sou fã desses bichos, uh, isso foi incrível, hein, tá vendo, o Blue Baby está mudando, velho, está mudando 10 séculos aqui no primeiro andar, no segundo andar, tá, eu quebrei pra poder pegar as moedas, vou faltar uma, velho, item que é, eu nem olhei, velho, tá bom, vambora, vai, não tem muito o que fazer, já meio que explorei tudo, vambora, vamos embora, bacana, obrigado pela incrível aranha, muito obrigado pela inacreditavelmente incrível aranha, vambora, pega ali, nada, é, fazer o rush vai ser difícil, né, cara, eu não tenho nada, tá, tenho sim, guarda esse, toma, tira isso daqui, joga isso aqui, aê, não deu, mano, não me deu nenhuma moeda, uuuuh, é, usa, não era isso, cara, que sacrifício pegar uma moeda, agora a gente volta lá, calma, é, o boss, o rush, acho que não vai ser hoje, viu, o rush tá difícil, viu, agora a gente volta lá, rápido, 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 aê, aliás, muito obrigado mesmo a todo mundo que assiste, todo mundo que gosta dos vídeos, tá, é, o YouTube é meio, né, fazer tipo a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, às vezes você não tá, tipo, você olha, tipo, o Alan Zocas e fala, caraca, velho, eu sou um bosta, eu não cheguei em nenhum porcento que ele chegou, mas ter vocês assistindo os vídeos, as mensagens, muito, muito da hora, velho, às vezes quando eu volto, assim, quando eu fico uns dias fora que eu volto, não sei, velho, meu Deus, meu Deus, agora tem dois bichos, amigo meu, vai ser tudo muito confuso, obrigado, viu, não sei, aí eu vejo, o quão, longe eu cheguei, não sei, mas obrigado, obrigado, o recado, muito obrigado por quem assiste, vambora, e eu tô ansioso pra acabar esse save, pra voltar a fazer Eden Streak, hein, Eden Streak é o que há, é o ápice, pra mim, é o ápice do ápice do ápice desse jogo, é onde esse jogo brilha, assim, que é você tentar pegar o maior número de vitórias em sequência, em toda run, você tem que ganhar, tá ligado, então você sempre pega aquelas runs difíceis, e você fala, caraca, que raios eu vou fazer com essa porcaria desses itens, velho, aí você aprende a usar os itens mesmo que fosse ruim, é isso aí, mano, nossa, eu joguei tudo torto, era pra ver se tem a super secreta, enquanto eu matava o bicho, mas, acabei só matando o bicho, meu Deus, ainda bem que eu não vou precisar voltar aí, é, ah, secreta tá aqui, não tá não? Amigo, faleça, obrigado, uh, esse tem que ser absurdo, gente, eu acho que eu fui bem recebido de volta, acho que isso é um sinal de bem-vindo de volta, do Edmundo, calma, agora, preciso de duas coisas, primeiro, não, meu Deus, cara, sai do humano, eu odeio quando o bicho fica no meio, tipo, ele tá parado igual a idiota no meio das pedras, eu não consigo atacar ele, cara, para de se esconder, enfim, não lembro nem mais o que eu ia falar, por isso, tentar não apertar espaço sem querer, bom, o nosso trinket é absurdo, porque, arrr, vai me matar, para de mijar pela boca, eu tenho uma moeda, esse é o quarto andar? Não, vambora, tá, a gente achou uma RQ do absoluto nada, meu Deus, velho, gente, a gente precisa estar forte, o Blue Baby não tá, tá de sacanagem que não chegou, mas aí o jogo tá roubando, como é que não chegou? Aê, toda vez que a gente mata o bicho, a gente ganha escudo de um segundo, então, nesse andar, onde absolutamente tudo explode, é absurdo, vem pra cá, vem, boa, toma, toma, eu não vou quebrando cocô, até porque eu já abandonei o trinket, o trinket lá do cocô, tá vendo como o trinket é absurdo, velho? Cara, nunca é o boss que eu quero achar, e é sempre ele que eu acabo achando, boa, é, o que pode dar de errado? eu boto aqui, speed up, vou continuar levando a default, tá, pega aí, e minha, tá, o rush a gente já aceitou, que não vai ter, né, o rush já é passado, né, o rush já é, já é uma realidade, que não vai acontecer, então, não é realidade, né, no caso, para de fazer zigue-zague, safado, oh, você não vai ficar revivendo e empocando o bicho, né, para, aí, algo, outra, uma de cada vez, money calls power, só tem uma moeda, mas as coisas vão mudar, tá, já está 11 minutos, então, o rush esquece, a gente vai tentar, padrão, Isaac, Blue Baby, Mega Satan, a gente desce, eu não tenho chave, eu, ai, virou, as minhas chaves trocaram com bomba, e as bombas do Blue Baby é cocô, nossa, velho, que azar, aquilo ali é outra? Não, é assim que soltar assim como o Batrol, por que que eu segurei isso? Dá licença. Boa. Toma. Toma. Aí, velho, os cocôs dele é mó forte, tá, não tive nada, é, tears up, ah, no próximo andar você me dá, aí o que você quer me dar. Toma aí. Aí. Se fosse uma minisa no começo do andar ia ser sacanagem, mas é bem que o Redmundo tá de bem comigo. Tá. Eu não ia gastar, né? Mas já que tem um coração eterno, né, vai garantir mais um HP ali pro nosso próximo andar eu quero. Toma. 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 Pega. Calma. Calma. Uma moeda, 0.05 de dano a mais, incrível. Mas sério, esse trinket é muito quebrado, velho, nesse andar, porque tudo explode e aí você fica meio que imune à explosão, entre aspas. Acho que a Petra é mais útil, né? E até nem sei se a gente vai conseguir um dia usar essa porcaria aí, né? Se eu for invertido, é muito difícil de eu conseguir usar. Se eu fosse rápido, eu poderia ter entrado na sala espinho, né? Mas eu não pensei a tempo. Gente, me diz que minha loja, quer dizer, minha sala de item vai estar no caminho. Nenha loja, nem a sala de item, nem o boss tá nesse caminho. Bom, vou deixar isso aí. Venham, minipins. Venham, minipins. Boa, 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 boa. Morce gordo, morce gordo. Dá licença. Vamos, obrigado. Tem que pensar muito pra poder atacar na mesma direção. Tá? Joga, 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 joga. Tá? Lucky Up. Não acabou nem o minuto, não? Meu Deus, o tamanho do cocô que saiu, até combina com o Blue Baby. Boa. Tem mais? Ah, tem você aqui no cantinho. Tá, muitas salas. Meu Deus, ele vai poluir tudo, né? Não, muito obrigado. E só acho que de vez em quando tem chance de soltar tipo uma mosca, uma aranha, alguma coisa por aí. Nada muito... Nada muito bom. Tô focando no morcego mais resistente, né? Gente, todos os andares estão sendo a mesma coisa. Eu não acho a sala de item rápido. Bom, pelo menos essa tava aqui perto, né? Tá bom. Magícia não. É... A sorte está do nosso lado. O que é isso? Pega os cocô, pega os cocô. Tá, a gente pegou o signo de câncer, então... Toda vez que a gente tomar dano, a gente ganha... Ganha dos cachorros tão loucos, latino, tá? Eu comecei a gravar, tava tudo em silêncio absoluto. Comecei a gravar, virou caos, tá? Se a gente tivesse falado padrão, coisa de mim, que faz perdão. É... A gente pegou o signo de câncer, então, quando a gente tomar dano, na sala inteira, a gente vai ficar tomando só meio dano, né? Então... Ou seja, nos andares mais pra frente, a gente vai, basicamente, vai dobrar a vida, né? Esse é o resumo. Esse é o resumo. Feita nele. Eu não vou usar a Petro, porque eu preciso da chave pra ir pro Mega Satan, né? Ah, e pior que... Hum... Sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer? Porque, quando você tá com a chave do Mega Satan, principalmente, quando você chega na porta do Mega Satan, ela já usa sozinha. E como eu vou usar a Reki, eu acho que se pá, eu vou... Não vou pegar as chaves dos anjos. Não vou pegar o resto da chave. E aí, quando eu usar a Reki, eu uso, né? Porque senão eu vou perder a chave, né? Faz sentido? Deu pra entender? É... Acho que não tem como explodir ali. Até tenho, mas é muito trabalho. Tem que usar esse cocô, porque... Pra eles poderem rotacionar. Por que que parece eu cantando tanto o Champion? Ah, eu tô no Champion's Bell. Eu ia falar, eu nem comprei... Ah, eu tô sem mapa. Eu estou... Gente, alguém já, tipo, quando você tava sem mapa, você desenhou o mapa? Alguém já fez isso? Eu queria ser essa pessoa, mas eu não tenho essa paciência e esses dons artísticos. Até porque pra fazer o vídeo, eu acho que... Mas enfim, eu queria ser esses dons artísticos, sabe? Eu queria. Ah, eu já me perdi. Já não lembro de outro mais. Meu Deus! O tanto de cocô que saiu. Toma, toma, toma. Eu queria, nem eu soltei a bomba. Tá, vamos guardar essa. Guarda esse trio de bombas mesmo, né? Trio não, skin teto de bombas. Não me ataca. Para! Tá. Mas eu queria ser essa pessoa, sabe? Parar, para desenhar o mapa, eu não sei. A pessoa, eu vou gastar a minha última chave, dança. Uh! Eu queria ser uma pessoa mais artística, sabe? Menos, eu sou uma pessoa muito lógica, eu acho. Muito lógica e menos artística. Eu estou com bastante vida, vamos entrar aqui. Sacanagem, que eu explodi o baú, não. põe ele mais para cá, que é garantido que eu não vou errar, né? A gente pode quebrar aqui, ó, para pegar as moscas. Maravilha, vamos embora. Tá, eu não achei nada até agora, né? Achei? Acho que não. Eu tenho guardado as bombas. Eu vou ficar sem pelo, amor de Deus. Fica com o potinho ali, senão eu vou gastar gastar runa sem querer. É, isso aí, eu vou usar ele, tá? Cara, Midas Touch é absurdo com a gente, não é? Funciona com Tented? Nossa, a gente tá com escudo ainda, né? Gente, a build tá se formando. Pega ali, você é ceguetinho, hein? A build tá se formando. Vamos dar aqui, bala em topo, eu não vou dar a bordaria, ó, espregado. Vamos pra cá, vai. A build tá se formando. Deve ser. Tá sacanagem, né? Por que eles fazem essas dublagens, esses são os aleatórios do jogo, hein? Tá, Midas Touch, a gente costa no bicho e... Toma dano, exato. E... Ele vira, ele fica petrificado e dourado, né? Por um segundo, e se a gente matar ele, ele dropa várias moedas, né? Eu e meu velho hábito de ficar achando microfone esquisito, achando que ele tá muito longe, ou muito perto, ou sei lá. Tá. É... Também. O que que isso aqui faz? Ah, aumenta o estado de minuto, né? Bom, eu tô de escudo, então a gente pode usar o... A gente pode matar um bicho, ganhar escudo, encostar em outro. Só que o problema é que o escudo é um segundo, né? Então é... É bem curtinho. Cara, eu tô tendo bastante baú, né? É... Toma. Bateu aonde, cara? Ok, deu certo de algum jeito. Eu fiz um rastro ali na cagada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, segura. Aliás, deixa o like aí. Tá. Ah, eu ia matar ele pra tentar... Tentarificar um dos minipins, mas não consegui. Tá, esse é um ainda, beleza. Ah, claro, não pode faltar um lock no nosso vídeo, né? Desafio. Acha um vídeo de Isaac que eu zerei a run que não tem um lock. Não existe. Todas as minhas runs tem lock. Ou esse aí, ou o que é metade, metade. Todas as runs tem um lock. Parece que é um lock. É um espaço lock, tá? Não é nenhum. Claro, senso. Tá, estamos... Bom, não tem muito pra gente onde ir, né? Vamos Isaac, Blue Baby, reset. Delembi. É, só tá em Delembi. Não tem muito mais onde ir, né? Esse é o nosso caminho. Boa. Caraca. Ah, eu não ganhei escudo por derrotar metade dele. Cara, o meu medo de usar essa reiki tá muito grande, tá? Olha! Não era bem isso que eu queria fazer, né? Eu queria não tomar dano, mas tudo bem. Deu certo também de uma maneira. vim cá, vim cá. Vim cá. Boa, 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 boa. Ah, não tem nada que presta, velho. Achamos sala de item, achamos loja. Maravilha. Vamos, resta, embora. Agora. Inclusive, né, eu postei aí, né? Eu postei aí o... Três videozinhos de runs que eu fiz com o mod onde o chat que tava na live escolheu as coisas malucas que aconteceu na run, tá? E, de tempos em tempos aí, talvez uma vez por mês, eu marque aí pra gente jogar esse mod. O mod é muito bom. Então, se você curtiu aí, comenta lá, velho. Quer dizer, comenta aí, né? Se você curtiu, se você quer que eu faça mais aquele mod. Aquele mod é da hora. Aí. Meu Deus, velho. Ô, sacanagem. Eles já estão matando a armadilha, velho. Eles foram esmagados ali. Bom, eu não vou pegar aquela moeda ali. Tá muito no meio. Ai. Muito rápido. Tá coçando. Cara, esse raço do Blue Baby é absurdo, velho. É... Já por cima mesmo. Esse raço do Blue Baby é absurdo, velho. Cara, o tender de Blue Baby... Eu não vou pegar, né? Porque eu já falei... Podia ter guardado perto por aí? Podia, né? Mas aí já gastamos a rumo, né? Tá bom. É... O raço... Mano, o Blue Baby é muito bom, velho. É um personagem que você pode, tipo, jogar várias vezes e se dedicar pra ficar muito bom com ele. Ele tem muita mecânica da hora. Bom, a gente tá de lápis e tamo com um monte de mosca barulhenta. E... Tamo com tiers alto, então o lápis ativa toda hora. Vem cá! Vocês estão fugindo agora, né? Agora que eu quero... Vocês não fujam, vocês estão fugindo, né? Boa! Farmamos, farmamos. Vambora. Ah, não vou nem tentar explodir a Seu Will Fortune, não. É, os cocôs não ficam dourados, né? Só com... Só com item de poop mesmo, que invoca só o cocô normal que fica dourado. Ele devia ficar dourado, né? Que é meio que o mesmo princípio, né? Tudo bem. Ah, não. Toma. Não! Ele não morreu. Tem que esperar. Caraca, ele é rápido, hein? Boa. Não tô gostando que minha vida tá... Tá caindo cada vez mais, não tô repondo. Meu Deus, quanto bicho, mano. Super marcada? Aparentemente, não. Tchau, a gente pode ser útil. 98 moedas. Eu não vou voltar na sala anterior, é só pegar uma. Meu Deus, como é que eu não tomei hit, eu não sei. Eu empurrei a bomba errada. Meu Deus, velho. Sai, olho. Cara. Nossa, esse boss é... Isso. Pega aí, pega aí. E minha recompensa é um speed up. Cara, ainda tem duas pilas que eu não usei. Que eu não usei. Engoliu o trinque, maravilha. Vambora. Agora, nossa, eu tô ficando interessante. Coroinha. Gente, eu vi uma coisa. Dois minutos por rush. Nossa, mas chegar em dois minutos já vai ser, tipo... Muito difícil. O fantástico podia ter matado ele, né? Cara, essa combinação de escudo com midas é muito roubado, cara. Eu mato um e pronto. O resto morre. Pô, essas salas são muito grandes, velho. Os bichos estão muito separados. Bichos com animação. Vou morrer. Ah, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Na moral, cara. Olha o tanto que a gente andou e não é aqui. Pô, isso é sacanagem, velho. Olha o tanto que a gente andou, cara. Não é no não. Isso aí não devia acontecer, velho. Bacana. Não, bacana. Bacana. Duas salas... Bacana. O boss tá indo... Tá nessa direção. Não é possível, cara. Cadê o boss, velho? Que andar maldito é esse, velho? E aí o jogo coloca 337 inimigos numa mesma sala. Não tem boss. Não tem boss. Não tem boss. Cara, eu com certeza encostei nele antes. Olha o tamanho... Ah, cara. Olha o tamanho dessa porcaria de esse andar enorme, cara. Pelo amor de Deus, velho. Andar de 70 salas, velho. Ok. O lado positivo é que a gente chegou no rush. O lado negativo é que eu perdi bastante vida nessa brincadeira. Então, espero que a gente passe do rush. Andar enorme, cara. 557 salas, velho. Pelo amor de Deus. Ai, não era pra comprar o cocô. Tá. Segui. Com certeza segui. Explosivo. Sai, velho. Que baú horrível é esse? Boa. Esse squeeze é absurdo. Euas. Mais um itenzinho? Eu nunca usei isso, velho. Eu nunca... Provavelmente isso aí deve ser bom se eu souber usar, mas... Eu não sei. Não tem salas cartas aqui, né? Então não adianta usar essa demon que eu não vou pra lugar nenhum. Tá, vambora, gente. Rush. Rush nos aguarda. Calma. Calma. Vou ficar teleportando pra minha frente, não, ladrãozinho. Meu Deus. Mano, se não fosse o escudo... Tô concentrado, tô concentrado, tô concentrado. Ah, explodiu o quê, cara? Mano, por que que tá explodindo, cara? Não tem fogo nenhum, não tô entendendo o que tá explodindo. Só tem a fumaça, mas não tem o fogo. Ah, o explosivo tá explodindo, né? Currice. E aí tem a fumaça, a fumaça tá... Bom, eu tomei dano, então... A minha vida só tá caindo metade, né? Tá caindo meio, em vez de cair um coração inteiro. Então, a gente tá bem. Calma. Ah, não. Começou a apelação de ficar invocando 300 bichos. Tô concentrado, tô concentrado. Meu Deus. Ah, mas ele atacou diretamente a mim, velho. A mim. Cadê? Meu Deus. Calma. Calma. Boa! Abriu também a alma dele? O que a alma dele faz, velho? Eu não lembro, velho. Sou... Off. Pô, interrogação, interrogação, interrogação. Derrotar... Tá até aqui. Derrotaram o boss. Rush ou Rush. Com... Tentas de Blue Baby. Eu não lembro o que a alma dele faz. Enfim. Deixa eu pegar essas moedas aqui. Bom, a gente tá de Polaroid, né? Vamos pra cima. O que a alma dele faz, velho? A gente joga várias... Ele ativa, tipo, vários, vários desses cocôs do Blue Baby? Eu acho que é isso, não é? Ele joga, tipo, cinco cocôs do Blue Baby seguidos? Não é um bagulho assim? Algo me diz que é isso. Talvez eu seja errado. Não lembro. Uh, a gente não tem tricket boa. Tá. Não tô vendo minha vida, mas pelo menos tem o mapa. Ah, não. Ah, droga. Range down. Podia ter entrado ele na sala da espadinha, pego os baús e depois usado, né? Tudo bem. Ah, não tem como fazer ponte, né? Não sei se tem como fazer ponte na diagonal e eu não sei. E aparentemente não deu certo. 99 moedas. Caraca, você jogou por meio coração e um coração podre? Que isso, velho? Um monte de vaquice é essa? Larga. Calma. Passa no meio dos buracos. Sai. Passa no meio dos buracos. Quase caí. Calma. Passa no meio dos buracos. Beleza, maravilha. Não adiantou nada porque não tem absolutamente nada nessa sala. Parabéns. Parabéns. Olha, mais um lock. Falei? Lock é o boss que mais aparece, velho. Já foi. Calma. Ah, ele droppou. Pô, nem precisa esperar a gente chegar nessa sala aqui. Olha, eu tenho a leve impressão que a gente tá forte, hein? Tenho uma leve impressão que a gente tá forte. Só de leve. Pô, um boss com carinhas de... Com as estátuas que protegem. Isso aí não se faz não, hein? Isso aí não se faz não, velho. Um boss com estatuazinha que protege. Proibido. Bom, já tenho 99 moedas. Não muda muita coisa. Boa, gostei. Petrifica ele. Eu tomei dano do quê, cara? Eu não tava protegido. O escuro já acho que deve ter acabado bem na hora. Mas tudo bem. Pelo menos ele petrificou e morreu rápido. Bora. Eu tenho exatamente quatro chaves, mas eu abro de graça. Por causa do trinket. Ok. Quatro itens bons. Pega. Ai, isso é sacanagem, né? A única coisa que eu não tenho é... HP. É a única coisa que eu não tenho. Nada? Tá. Pega. Soul of Eden. Tá. Soul of Eden muda os itens pra qualquer coisa. Tipo, o item pode mudar pra qualquer item do jogo. Não importa se ele é do anjo, do demônio ou qualquer coisa. Sala secreta. Gêmen eu aceito. Cara, ainda bem que eu tô forte, viu? Ainda bem que eu tô forte. Mano, o Dark Ban é muito lento, gente. Ele tem que pegar o item mais rápido. Ele tá me atrasando. Bora, Dark Ban. Nada. Já falei várias vezes, né? Esse Mr. Meg é absurdo porque... Ele deixa sua bomba mais forte. E a bomba já dá bastante dano. Então, assim... Se a bomba passa, dá muito dano. Quantidade de dano absurda, velho. Eu gostei. Quase o Zer aqui sem querer. Porque eu apertei espaço pra pular a cutscene. Porque com medo de contar pra cá também. Gente, vai ser a run perfeita, cara. A run perfeita. Mano. Que isso, cara. Cara, mas tem que encher a minha vida. Eu já deveria estar de vida cheia. Inclusive, tem um do coração ali. Dropou aqui. Cara, olha aí. Fala do Blue Baby. Claramente... Todos esses itens são um puro mérito do Tented Blue Baby. Se fossem os personagens, não acharia nada disso. Claramente. Eu não vou usar isso aí, não. Tá, Mr. Fred. A gente encosta nisso porque dá cinco bombas. Ah, é. Eu não tenho bombas. Sempre esqueço. Não vou pegar a Raimulacra. Raimulacra é... Já falei, né? Eu não sou muito fã. É bom até, mas... A Lágrima vai em Nárnia. Vai muito alto. É muito esquisito. Lembrando que quando você está com o Ima... Você abre os baús à distância. Sem encostar neles, né? Então mesmo se for um balde espinho, você abre ele de boa. É, range até que é importante, né? Vamos mudar o que vai lá em Torboa. Susto. Olha quem está aqui. Vamos, meu filho. Para de ser fujão. Para de ficar escondido debaixo da terra, mano. Está tudo explodindo. Ah, eu não tenho bomba, né? Eu esque... Caraca, velho. É a grande desvantagem do Blue Baby B. Cara, eu estou com escudo de mundo. Estou sendo roubado, cara. Claramente eu estava de escudo ainda. E aí, eu estou com escudo. Não enxergo Meu Deus, você viu isso? Não, mano, ele nunca tinha feito isso Ele puxou as milhões de lágrimas Que estavam na tela muito rápido, cara Nossa, isso foi uma injustiça absurda Isso aí, não, o bicho puxar as lágrimas não valeu não, velho Cara, derrotamos Cush, Isaac, Blue Baby, Delirium E não acabou, ainda tem mais Não acabou ainda Não acabou Cara, eu vou Hum... Será? Eu vou pra moda? Eu vou pro The Beast, hein? Vamos pro The Beast em vez de... Porque a gente tá tão forte, velho Vai ser um desperdício se eu não ir ou pro The Beast ou pra modder A gente tá muito forte, velho Que milagre é o item em certinho de bomba Que eu usei sem ver o que que tava na frente Vamos pro The Beast A gente já faz um boss difícil Vamos aí, gente Tá Quero Pô, na moral Ah, vamos embora A gente vai pro The Beast Na volta a gente vê a sala de item aí Toda vez eu não acho o caminho, velho Lembrando, né? Se você não deixou like até agora Pô, olha essa run, cara Merece, hein? Deixa um likezinho aí Se inscreve aí Muito obrigado pelo 75 mil inscritos, tá? E... IBS derrotar... Calma Vamos aqui IBS derrotar o Delirium com o Tentes de Blue Baby IBS é o... Esse sistema de bombas aí do Blue Baby Só que quando você pega o outro personagem Ele vira passivo Então, às vezes, do nada Ele carrega uma bomba aí Um cocô desses aleatório dele e joga Assim, não é... Não gosto muito de usar Mas é bom Não sou muito fã de usar Mas é bom Nossa Pelo amor de Deus Imunidade é maldição Ah, eu não vou ficar Caçando bomba Pra poder quebrar a pedra marcada, não Já tá além disso, já Nós já estamos além disso Não, cara Eu nem tava perto pra você invocar algo Pra você mudar depois Não agora Vou ter que voltar lá agora Olha aí, ó Isso aqui é até desnecessário Eu nem preciso dessa vida toda Eu não preciso de nenhuma desses HPs Eu tô full Bom, acho que o Mega Satã Ficou pra depois, né? Não vou gastar minha vida, não Ele já tá forte pra caramba Eu não quero ficar com pouca vida Tem... Mais que eu tenha o... O Dark Ban Diplopia Não vou usar também Aquela carta para aparecer na hora errada Eu já tenho vida máxima Eu já tenho dinheiro máximo, cara Não tem nenhum motivo pra usar A card against the Manic Uh, Brinson? Gente, que run é essa, velho? O que que tá acontecendo? Desde quando... Não Aqui ele vai tomar dano e vai perder Desde quando eu consigo um alvo tão incrível pra um Diplopia Não, tá vendo? Ficar uns dias fora Faz bem, velho As coisas até rodam melhor, velho Meu Deus, olha essa run Gente, o que que tá virando essa run, velho? O que que está virando essa run, velho? Olha que ponto chegamos Eu vou olhar a sala secreta porque tem chance de ter um Work Bottom Por bateria, não É aquela bateria lá que... Quando você pega, ela te dá dano e muda de lugar, né? Pra uma sala aleatória do andar Você pode ficar pegando e... Usando, né? Ela é infinita Quer dizer, gasta sua vida, né? Mas é infinita Desde que você tenha vida pra pegar ela Ou que você não se importa de morrer Mais uma vez Não achei Bom, pelo menos... Eu não Eu ia falar Pelo menos eu achei em sala de item Mas não Eu achei a loja Não é uma sala de item Hoje não Já tô com... Já tô muito forte Só quero ir Eu só quero ir Não vou usar Porque senão eu vou ganhar um cubo de carne Eu não quero Marbles Caraca, 80% de impacto Eu não tive Já comeu Vambora Nada muito útil Tá, estamos no 1 Tem que ficar pensando em qual que a gente tá Não vai fazer diferença mais, né? A chave dele O que que faz isso aqui? Tá Ah, eu não encostei nos baús Então a... As ondas de inimigos não iniciam Quebrado, hein? Quebrado, hein? Quebrado Não é muito útil Infelizmente Pra gente Esse é o 2? Não, esse é o 1 ainda Ah, que andar gigante, velho Esse andar gigante do 2 de mundo Nunca vou me cansar de falar disso Enxergo Pega, vai Não vai dar nada Deixa aí Não vai estar na volta, né? Pila dourada Eu não vou usar pila dourada Nessa altura, velho A gente tá muito bem Sinto muito Ó Vamos, mini pin Coisas atrasadas Queria falar que se não for um rockbottle Eu não quero Tá Nossa, terceiro signo Podia, tipo Você podia ganhar um item de planetário Se você pegasse 3 itens de signo Mas sei lá Podia ter alguma interação É triste que o Edmundo cansou das transformações no jogo É por isso que não teve mais nenhuma nova, tá? O criador do jogo só Ele não gostou mais dessa mecânica de transformação E ele só não botou mais Não sei como ele não tirou Acho que ele só não tirou porque a galera ia causar muito, né? Eu lembro quando foi lançado o Repentance E a galera já reclamou pra caramba Porque ele era muito difícil Cara Eu tentei de bomba Ok Não quero 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 Ih, estamos voando Boa Judgment Meu Deus, lagou tudo Tá, mas cadê a caveira marcada, hein? Se eu passei por ela, eu não vi Mais um range up The Empress Falando em planetário Uh, eu gosto Talvez não seja tão bom Mas eu gosto de Netuno Toma 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 Ok, boa Ah, eu podia só entrar, né? Eu já tenho a Polaroid, né? Agora que eu lembrei O que ele vai gastar? Tá, ele gastou a Polaroid Ok Vamos para o The Beast Bom Run padrão RQ, né? A gente tá absurdamente forte Não precisa nem Fazer nada Só ir Dá licença Já acabou, já A gente tá muito forte Não precisa de nada mais Ah, a Run já acabou, já Dá licença Boa, máquina de troca Tem A sala de item Tem máquina de troca, aliás, né? O Bruno Alanzó Invertendo as frases Cara, olha isso Fala se isso aqui Mano Ah, fala se não dá uma paz na alma Não dá uma paz na alma, velho Ver isso Não fui na loja Mas aqui acabou já, né? Dá uma paz na alma Chegar nesse ponto, velho Entra, tudo morre Entra, tudo morre Entra, tudo morre Ah, invocar moço que eu aceito Mais coisa para invocar Ah, não, acho que é aranha Acho que nem é moço, é aranha Enfim, tanto faz Cara, eu adoro ele de peruquinha Se você chegou até aqui Quantos minutos de vídeo tem? Cinquenta e oito minutos, velho Comenta aí, peruquinha Quero ver Se você realmente está assistindo Precisa na atenção Se você não está pulando Porque o vídeo é longo Faz sempre que eu não peço isso, né? Se você chegou Eles estão falando, né? Comenta a peruquinha Se você chegou até aqui Se você não dormiu no meio do vídeo Comenta aí Quero ver Tá, vamos levar uma Mano, você vira o tamanho Que estava aquele bagulho O explosivo Meu Deus Mais mosca barulhenta Gente, eu vou Como eu falei aqui, acabou Já está assim No ápice Você vai reto toda a vida Barulho agradável, né? Cara, quatro signos Uma mesma run, velho Que isso Signo de câncer Gêmeos Peixes Escorpião Escorpião é o meu signo, hein? Signo de alguma coisa, né? Ai, silêncio Barulho de mosca de novo Durou pouco Tá Cara Vocês viram como rápido Aquele bicho morreu, velho O nome é de que ele Bicho é o capeta, velho Se até ele morreu rápido Vambora Cara, eu quero chegar no dogma Nossa, calma Eu já não estava no basement Na minha cabeça eu já estava no basement Porque ele já era o basement 1 Espera Espera Nós precisamos de você O seu filho Precisa de você Eu não Eu não peguei o item do primeiro andar Não sei, mas agora eu peguei Não sei o que aconteceu Por favor Não nos deixe Tá, já estamos com 99 moedas de novo Hoje não, amiguinho Boa Temos que abrir na massa A gente não precisa dormir Calma Aquela pílula é uma Bouse of Steel, velho A sorte não acaba Quero A vida extra é boa No The Beast A gente pega isso Vamos levar a pílula Boa Mano É engraçado a gente flutuando, velho Nos personagens Nossa, tem tanta coisa Que eu não vou conseguir nem mostrar Vambora Eu nem lembro que eu estou de livro, velho Porque, nossa A TV já foi A TV já foi A TV já foi O Dogma já foi também É, gente Apreciem Não, meu Deus O barulho O barulho Apreciem Uma run Absurda Não é tudo O que acontece Apreciem Uma run Absurda É isso, né É sobre isso Tá tudo bem Ai Já foi também A runa da Polion Usa Pega meu bagulho de volta Beleza Foi mais fácil Ele é o que tem Menor vida dos quatro Não sei Mas deve ter Gente, a câmera está Meio escurinha Tá frio Não tá só lá fora Eu não quero ficar com uma luz acesa na minha cara Gente, desculpa Não sou um youtuber tão Se eu quando for rico Vou ter sempre uma iluminação boa Prometo Usei minha balda of steel pra acabar GG demais, velho Vou até montar aqui já Derrotar Ou com Derrotar Ou Não é Delirium The Beast Lembrei o nome dele The Swarm É bom The Swarm Quantas conquistas estamos? Quantas conquistas estamos? 590 569 Faltam É Oito Sessenta e oito Eu acho que é sessenta e oito conquistas que faltam Achievement Deixa eu ver as conquistas Primeiro Primeiro Soul Off Blue Baby 622 Beleza IBS IBS 588 Oito E 588 IBS IBS Tipo a alma do Blue Baby Só que permanente De vez em quando você vai soltar Algum cocô aleatório do Blue Baby É um item bom Esse é por derrotar o Delirium Com o Tentro de Blue Baby É um item bom Mas Qual o risco de você Pegar Sei lá Você está distraído Atacando Não vê Aí você fica com uma bomba na mão E se explode Sabe Eu não sou muito fã Mas é bom The Swarm The Hotel of the Beast Com o Tentro de Blue Baby É muito bom Você fica com muitas moscas em volta E com cada sala que você passa Você ganha uma mosca de proteção em volta Sabe Elas aguentam alguns hits Não sei quantos Depois elas Somem de você E viram uma mosca normal E atacam o bicho Então você vai perdendo elas Enfim Há uma proteção que você vai perdendo E as salas que você fizer Você vai ganhando novas Enfim É bom Tá É isso Para você ter curtido Foi esse vídeo absurdo Muito obrigado por que assistiu Deixa o like com você e partilha Considere vir na membro aí Considere mandar um pix também Ajuda demais o canal Nos vemos para o próximo vídeo Até mais